A gente vai fazer a suspensão do SI aqui. Eu vou quebrar muito esse carro ainda. Vai, vai precisar. Eu vou fazer cartão fidelidade com você. Torcer pra caminhar como planejado e... Por que caminhar? Por que você usa essas palavras? O cara tá me provocando, velho. Mas a gente comprou uma peça, rapaziada, de 10 mil reais. Esse carro aqui, a dúvida é se quem vai andar primeiro, se sou eu ou ele. Mas agora falando sério, acho que o Duffy vai andar primeiro, velho. Nossa. Ah, já começamos aqui a preparar o... Mini-Han. É, o Mini-Han. Você quer que eu vire assim? Deita. Eu não vi. Estamos a bora. O que é? O Han, fala aí. Que teste de preparação é esse aqui? Cara, tá só com escapamento. Acabei de tirar o filtro. K&N. E mapa no Corrondata só. É Stage 42, então. É esse mesmo. Jessie é tudo bagunçado. Rapaziada, o carro tá ficando pronto. Nossa, esse está ficando pronto. A gente tá indo lá na oficina, mas antes a gente vai fazer um churrasquinho. Eu aproveitei pra vir num carro que vai ficar bem próximo do meu. Só que o meu eu vou tirar aquela multimídia da Tesla. Vou colocar o original, mano. Acho o original mais bonito. Justo. Acho mais da hora. Mas esse painel é muito lindo. Deixa eu aproveitar aqui só pra mostrar. Esse painelzinho é muito louco, né, velho? Não vejo a hora de dirigir o meu. Inclusive as nossas rodas talvez sejam parecidas, né? A gente vai mostrar ali pra fora. Mas é isso aí, rapaziada. Começando mais um vídeo top aqui no canal. Eu sou o Dummy. Pra quem não sabe, eu estou montando o único Civic SE automático do mundo. Tem um outro, só que é Type R. Meu SEzinho, banquinho. E aí a gente tá montando ele. Paramos agora aqui pra comprar uma carne na Swift. Pra comemorar que o carro já está nas etapas finais. E é isso que eu vim mostrar pra vocês. O carro já está nos finalmentes. E a gente vai mostrar todos os detalhes. Como que vai fazer. E como que vai não vai. E como que vai encaixar. O que que essa oficina vai fazer pela... Carro baixo é foda, né? O que que essa oficina vai fazer pelo nosso famoso cortador de grama, fechou? Deixa aquele likezinho. Tamo junto e bora pro vídeo. Olá, rapaziada. Esse é um puta projeto de início pro carro. Rodinha Azu Orc. Essa aqui é a única que tem no BR, né? Eu acho que é o mesmo. Você falou? Aro 18, perfil 40. Escapizinho bem japonês. A única não, mano. Eu já vi outra já. Já tem outra? Já vi outra. Mas é rara de qualquer jeito. É rara, é rara. Tem mais algumas ainda, mas... Kit Mugen você não colocou. Você colocou o aeropólio. Aeropólio. O bagulho tá bonitinho, né, velho? Anda bem? Um pouquinho. É bom que é aspirado e não quebra, né? Exato. Olha lá o mendigo. É enfermeira, ao invés de me empurrar, eu tenho que com uma mão gravar, com a outra empurrar a cadeira. Anda. Pra que que você serve? Ó, o Han tá me empurrando. E você que é mal pago pra... Hoje é feriado. Eu estou no meu dia de fogo. Ah, é? Então você vai pagar a sua parte do churrasco? É, então. Mas nós temos que dar o trampo, né? E mesmo dia de fogo, nós temos que ir trabalhar, tá ligado? Ai, hipócrita. Deixa eu trabalhar. Olha que arrombado. Eu quero picanha, tá? Mano, olha o preço da porra da picanha. Meu Deus do céu. Comenta lá embaixo, tá barato, tá caro, velho. Meu Deus do céu, velho. É muito caro. Essas uruguaias, gente, não sei o que. Graças a Deus a gente tem um rio pra salvar nós. Ele manja do bagulho e tá pegando o melhor pro esquema lá. Japonês é foda em tudo, né, mano? Porraço. Ó lá, assim que começa o preconceito, né, Barba? Ó, fiz devagar, tá? Então, por favor, não faz devagar. Ó lá, como que cadeirante vai soltar o gel? Preconceito, Swift. Eu vou processar vocês e vou ficar rico. Um absurdo, velho. Seguir assim, passa a cadeira devagar. Ó o carrinho. Foguei, sabe qual é o foda? Hã? A gente tá de SI. O carro tá com nitro, tá com um monte de coisa no porta-mala. E três pessoas. O carro não vai conseguir andar. É muito peso pra um SI. Vamos deixar dando na frente? Ah, vai na cadeira mesmo. Volta! Ainda bem, mil quilômetros por litro na cadeira tá barato. Olha que coisa linda, rapaziada. Tô voltando em outro carro agora, mas, mano... Pensa no maluco com bom gosto pra montar um carro, velho. Tá o fino do fino esse Civiczinho. Já já é o meu, se Deus quiser. Bom, bora lá pra oficina agora. Já vou mostrar pra vocês como é que tá o carro que ela tá na oficina. Vai ficar assim, desse nível, se Deus quiser. Bom, rapaziada. Vamos lá, é o seguinte. A West Zone, ela fez todo o trabalho. Tá aqui, vou até mostrar aqui o nosso cortadorzinho. Ele tá sem a frente porque tá vindo a frente do mais novo. A gente vai fazer o facelift lá nas acessórios. Eu tava falando lá com o pessoal. Eles têm o kit de transformação. Tá aparecendo aí na tela pra vocês. É o kit de transformação. Você pega a frente, o Civic 07 a 09. E aí você tem a 09 de 2011. Aí a 11, que é o que eu vou colocar aqui. Eu acho mais bonita. A diferença, no geral, é o farol de milha que vai pra lateral. E a boca de ar aqui embaixo. E a grade muda também, né? A grade muda. A grade muda. Aí lá na West, o carro ficou pra colocar o câmbio. E encaixar o que precisava. Que aqui, pra quem não tá comprando a série, aqui tá o radiador de Twister pra poder refrigerar o câmbio. Teve que fazer alguns coxinhos, alguns suportes. E aí a gente trouxe aqui nessa oficina rondeira. Deste maravilhoso ser, que já apareceu algumas vezes aqui no canal. Baixa aqui. Faz um boquete e não tô zoando. Não agora, deixa eu desligar a câmera. Vamos lá. Espera, deixa eu virar aqui, deixa eu frear. Vou estabilizar aqui. Não, beleza. Não, nem importa. Deixa eu apoiar porque você tem que servir por alguma coisa. Esse aqui é o Frois. Você tá com a oficina, ele é chique, né? Porque agora, além de ter dono de oficina, ele trabalha as portas fechadas. Não é assim, qualquer um entra na oficina. Tem que marcar. Tem que agendar. E tá aqui o Instagram dele, da oficina dele. Por que o Cuoco tá ali rindo? Porque ele quer aparecer. Chama o Cuoco. Ele vai aparecer, ele é o próximo. Não, mas você vai aparecer, você sabe, né? Esse é o próximo. Chama a Bruna. Ela quer aparecer. Bruna! Dá um oi pra galera. Isso aqui é o diretor do canal. É o diretor. Maradona. Não faz nada? Verdade! Ó, inclusive esse que apareceu ali é o Maradona. É o cara que trouxe o carro aqui pra oficina. Graças a ele ver que eu te agradecer na câmera, posso? Melhor guicheiro do Brasil. O quê? Quem anda é só eu, você anda aí. Ele manda, ele rola, né? Os dois, né? Os dois rodam. Bom, de qualquer jeito, segue o Instagram dele. Eu vou deixar os dois na descrição. Até hoje, eu não sei o porquê. Vocês vão lá no comentário, por favor, e falam por que que chamam ele de Maradona. Tem nada a ver, nada a ver. Você também, pelo que a gente tava falando, você, com o guincho, você trabalha só por indicação, correto? Sim. Então, eu indico todos os meus seguidores. Perfeito. Se os carros quebra, ele não dá. Espero que ninguém queira. Tem bastante dono de jeta que me segue. Ah, então vai precisar. Vai quebrar bastante. Tá aqui o Instagram dele, segue ele lá. E obrigado pela força que você vai buscar no horário, tudo bonitinho. Vai voltar o carro. Tem mó dor de cabeça ainda, né? Eu vou quebrar muito esse carro ainda. Vai, vai precisar. Eu vou fazer cartão fidelidade com você. Caramba. É tipo um anáuzer. A cada 12 puxadas, você ganha uma, entendeu? Faz assim. Um anáuzer assim, lembra? A cada 10 horas, você ganha uma hora. A gente vai fazer desse jeito com você. Fica mais fácil. Eu faço isso com o dono de subalas também. Meu Deus do céu. Eu não falei nada. Eu tô. Ok, vamos voltar pra Trust aqui. E nós? Antes de tudo, queria muito agradecer por você abraçar esse projeto, que é meu retardado, né? É, assim, vai ser um desafio, né? O desafio. O desafio que... É um dos maiores da sua vida, eu acho. Pouco que eu te conheço. Sim, sim. Porque é muita coisa... Não é nem tanto pela dificuldade também, mas é mais pelo não saber o caminho, né? Exato. Vai ter que ser muito estudo, vai ser, tipo, muita pesquisa. O suporte deve ter certeza que vai dar o apoio. Tem que dar o apoio, porque nós vai estar... É único, né? Tipo, pelo que eu sei, tem um na gringa. Mas ele é Type R. Ele é Type R, então. Type R com DSG. SI só tem o meu. Então, projeto único. E assim, torcer pra caminhar como planejado. Por que caminhar? Por que você usa essas palavras? Por que caminhar? O cara fica me provocando, velho. Em tudo. Eu te fudei, velho. O cara... É, tem que ver como as coisas vão andando. Tem que ver como se vai caminhar o projeto. O cara fica... O cara fica cutucando, jogando a minha cara que eu não ando, velho. É, qualquer coisa ele vai dar uma corrida com o projeto. E sabe o que? Tipo, a brisa. É que... Aqui não vai ser só isso, né? Não. Porque assim, você não mexe só com Honda, mas só aqui hoje tem 3SI, acho que 5 cupês, 6 cupês. Tem um hatch, um acorde. Tem carro pra caralho. Tem até um galante aí. Tem um galante? JTM. É galante que fala? Galante. Galante. Não sei. Galante. Tem esses carros estranhos aí, mas ele vai fazer a suspensão, que é um negócio que foi onde você se destacou bastante. Foi onde eu comecei tudo, né? Que tem que ficar o seu pegando P1, P2, P3 aí. Foi onde eu comecei tudo. Então ele vai fazer a suspensão do SI, não agora, mais pra frente, porque eu não tenho dinheiro, mas a gente vai fazer a suspensão do SI aqui, a gente vai fazer as pinturas dessas rodas originais, né? Do SI que estão aí. Você gosta daquela ali, que é do Borsato? É o Osasco, gente. Tatuado, bermudinho. É muito Osasco isso. Você sabe o que a gente tá fazendo? Essas rodas, você vai pintar também, a frente nova que tá vindo, grade, para-choque, você também vai pintar. Alinhar a frente. Tem que alinhar a frente, tá desalinhada. Mano, vai dar um trabalho, então tipo, você vai ter um trampo da porra pra fazer aqui, a gente vai gerar muito conteúdo, essa é a vantagem, né? Vai ter conteúdo pra caralho aqui, a gente vai trazer tudo pra cá. Agora a gente vai, rapaziada, partir pra uma parte mais técnica, que aí eu vou chamar o outro. Como que a gente denomina ele? Ah, depende. Cu seco, cu oco. Vai, faz como se me acha. O que mais? Fala aí. Meu, tu, o, 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 o. Aí não. Qual mais apelido da palavra aí? Não, 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 não. Não tem valeu. Vai ficar bravo, vai ficar bravo. Não tem valeu. A gente não consegue baixar a porta. Ô, ô, ô. Aquele dia lá, quando eu trocar a lâmpada, você viu como eu troquei. Ele colou a lâmpada no cabo da vassoura com a fita e rosqueou a lâmpada. Ele duvidou que eu trocasse a lâmpada, eu sou esperto, não sou o co... o cu seco pra gravar comigo ele não precisava baixar, né, velho? Ele grava... O gato, vem aqui. Cola aí. Ele vai fazer a instalação, uma das partes, né, que vai 500 coisas ser feitas, mas explica pra galera qual a maior complexidade aí que dessa... Mano, a maior complexidade vai ser fazer o câmbio funcionar, né, porque não tem... Quase ninguém fez isso. Específico nesse carro, primeiro que já não existe um SI automático aqui. Não, não existe no mundo. Aí eles fizeram um DSG, só que é um Type-R. Sim. É bem diferente. E aqui, tipo, nesse layout, no mundo só tem ele. A 20 só tem ele. A chave de ouro vai ser a injeção que a gente vai usar aqui, né? Porque não é uma qualquer. Exato. É, vai ter um vídeo só disso quando eu trazer a semana que vem pra cá, mas a gente comprou uma peça, rapaziada, de 10 mil reais. Tipo, só de peça, né? E a instalação é muito mais complexa do que... E dá pra manter ar-condicionado com a programável? Tudo bonitinho. Com certeza. Ela vai comandar tudo isso. E qual a dificuldade você acha que vai ser do câmbio? Pro câmbio entender o que é pra fazer? Como é que é? Assim, a parte mais complicada vai ser fazer o câmbio funcionar em si, né? Porque na ligação vai ter que fazer parte de mapa de câmbio. O câmbio vai controlar kickdown, velocidade, tudo. vai ser a parte mais complicada. Mas em se ligar as questões físicas vai ser tranquilo. Eu já tô vendo a... Já tá nervoso. Já, velho? É foda, velho. Eu tô nesse projeto já faz um tempo. No último vídeo, pra quem tá acompanhando a série, mano, vocês... Até porque eu te liguei na hora, né? Eu liguei pro Fóis pra falar pra ele que ele não ia ter mais o carro pra fazer porque ia botar fogo nessa porra. Mas estamos... Já... Querendo ou não, trazer o carro pra cá já é uma etapa... que você até avisou, mas é uma etapa final do projeto. Já tá... Sai daqui... Quando sair daqui... Será que já dá pra sair daqui com a roda pintada? Sim. O para-choque, eu sei que é mais tranquilo, né? A roda, eu sei que é chato. A roda, a gente cavaleta, reforma e... Essa aí, pronto. E aí, vai mandar pra lá só pra acertar. É questão de acerto. Só que assim, lá vai ser o último vídeo da West Zone e vai ser uma possível preparação mais pra frente e o acerto agora quando o carro sair. O resto vai ser aqui porque se aqui vai ser suspensão, vai ser as rodas, vai ser o para-choque, vai ser algumas outras manutenções. Acer da suspensão, né? Porque a suspensão não dá pra ser regular, né? Sim, sim. A gente regulou a questão de carga de mola. Antes de montar o kit, a gente vai fazer uns testes. O câmbio é mais pesado do que um manual. Então, tipo, tem toda essa questão de carga e distribuição de peso no carro. Então, tipo, a gente vai fazer uns testes como vai ser o primeiro. Montar, testar. Ficou do agrado? Não ficou? Desmonta, monta. Até ficar perfeito pro... pro Debbie conseguir aí... A gente dá uma moitinha na roda dele na rua, né? Pra ver se tá bom ou não. Então vai tudo bem porque se der merda, ele resolve. É diferente do Barba, eu bater o carro porque a gente pudeu. Eu vou ter que ligar pro Freud de qualquer jeito. Pelo menos se o Freud bater, já o Freud. Aí mesmo resolve. Ó, então eu vou pedir pra vocês de verdade, mano. Pra quem tá acompanhando, sabe a luta que tá saindo pra esse projeto andar. Esse carro aqui, a dúvida é se quem vai andar primeiro, se sou eu ou ele. Não tem certeza de quem vai andar primeiro. Então, por favor, segue a trecha que eles estão dando uma força da porra, mano. Tá no Instagram dele, está no primeiro comentário fixado, tá na descrição e tá aparecendo aqui pra vocês. Ó, os caras rindo lá. Tá acontecendo aí? Nada. Nada não. Nada não. Os bastidores só. Mas agora, falando sério, acho que o Duffy vai andar primeiro, velho. Nossa. Mais rápido é você. Agora, quem vai andar primeiro é você. É aspirado, velho. Que rápido. É automático. Eu vou ser mais rápido. Solta o carro. Ah, sim. Vai ali, ó. Tira o freio e aí você vai ser mais rápido. Eu acho que a gente vai ver... É bom você ver mais um paciente, né, o freio? Soltar o Duffy. Soltar o Duffy. O Duffy subindo a ladeira, mas o carro não, mano. Soltar o Duffy é assim, na descida. Quem chega primeiro. Já acabou a humilhação que eu gosto de gravar. Se não for atrapalhar, senhor. Os caras que me seguem e gostam de mim já estão achando que eu sou um otário. Achando ou não? Descobrindo, no caso. Errado ou não está? Errado ou não está. Aham, percebi. Me matando de fome. Te pedi batata e você não deu. Eu te pedi batata e você não deu. Ah, já começamos aqui a preparar o... Minihan? É, o Minihan? Não, o que é, rapaziada? É que a gente marcou aqui meio-dia e eu já cheguei as duas e está bem cedo o churrasco. Não, não. Mas aí que tal? Você já chegou as duas. Você tinha que chegar antes para a gente comprar as coisas. Entendeu? Não me culpa não. Só porque eu sou amigo com a tafira. Tudo bem que é verdade, não é você que dirige, então... E aí, Barbo? Calma, eu posso explicar. Não, sabe por que a gente se atrasou? Não, não fala. Eu preciso passear com o meu cachorro aí. Ah, não, galera. Eu estou mentindo de ser roubado. Não, pior que não. Verdade, é. Rado não está. Mas eu fui passear com o Torque. Bom, agora vem cá com você. Você que vai fazer essa parte letra. Você também, Rupo. Porque é a câmera. Abre a porta aí. Onde você indica a gente colocar a base da Futec? É que está sem um console, né? Mas aqui embaixo no consolezinho. Você quer mostrar no do Bursato? Mostra lá, baby. Porque tem que ficar... O ideal é ficar à vista. Ô, Froice, traz o Dub aí, ajuda aí. Não. Não, vai lá, Froice. Traz ele aí. Não, vai lá, vai lá. Vem cá, vem cá. Não, não, não. Froice. Desgraça. Traz ele. Para. Não. Pô, trabalho. Eu sou o seu ganha-pão. Se eu me machucar... Trabalho, amigão. Prioridade. Eu levo, eu levo. Eu levo, cuidado. Traz ele aí. Ó, eu levo, cuidado. Traz ele. Você confia seu carriminho, mas você não. Deixa eu explicar o controle de tração aqui. Pera aí. Controle de tração aqui. Pronto. Bora, vai sendo passado. Você tem que filmar, mas se que anda. Tira o antitombo, velho. É pra ficar mais fácil pra gente chegar mais rápido. aqui, ó. Já ajuda. Aí já tem o guixo também caso quebrar aqui na subida. Como diz o... Ó, esse idiota que tá aí atrás, é o Eusébio. Ele tá querendo querendo que eu tire a... que eu vá pra tirar uma foto em cima do guincho falando que minha cadeira quebrou. Não. A gente vai fazer isso hoje. Viado, vira aí, senão eu vou cair pra frente. Você quer que eu vire assim? Deitão. Eu não vi. Foi sem querer, não foi tensão. Cara, vai ser o carro. Eu não vi que tava aqui abaixo. Calma. Calma. Você é louco, igual o skate, não corre mal, velho. Nossa, foi mal. Olha lá. Relaxa, não tem mais zona de mais a pontinha. Desculpa, eu não... Foi... Não tem... Cara, guia abaixo. Quem botou essa calçada aqui? Quem botou essa calçada aqui do caralho? Eu indicaria colocar aqui. Fazer um suportezinho pra ficar exatamente nesse espaço aqui. O meu... Eu queria colocar nessa... portinha aí, ó. Aqui? Porque aí fica, tipo, não chama tanta atenção, tá ligado? Você quer por dentro, você disse? Porque aí você fecha, ninguém vê e beleza. Porque... Nessa... Essa parte, quando eu tinha meu Civic, eu não usava. Porque ela não é funcional pra minha mão. O resto é. E aí... Eu cortei aqui dentro. Tipo, corta tudo, foda-se. Não, e outra? Você parou o carro por aí, então não quer chamar a atenção? Fecha. Já era. Agora? Não, pra essa parte, eu não posso falar que são segredos ainda do Projeto do Futuro. Você já sabe, mas a galera não pode saber ainda das preparações. Quer sentar? Não, usou agora da altura, né? Só mais alto. Eu tô no ombro, viado. Eu tô sentado. A minha cadeira é rebaixada, velho. Eu tava, foi. Pô, se ele encontrar o LeBron James, ele faz um boquete de pé. Eu já tô acostumado com a altura do Projeto aqui, né? Que todo mundo... Você tem algum contra, senhor? Você tem algum contra? É pra estressar o meio de trabalho. Não, que absurdo, velho. Tem preconceito? Tem preconceito, tá vendo? Tem preconceito, então? Tem preconceito, cara? Você tava falando da bola do Projeto no seu ombro ontem. O que você tá reclamando, velho? Tomou uma bolada do Projeto no ombro. Gente, o que é isso? Pô, ele foi passar no rondeiro? O rondeiro é tudo assim. É normal, é comum. É comum. Essa selfie foi ontem deles, ó. Ó, é outro rondeiro. O que é isso aí? É os dois aqui, ó. É outro rondeiro, ó. É rondeiro anção. Agora falando sério. A gente vai colocar FT-100, tá certo? Certo. O normal da galera coloca, tipo, uma boa que a galera sempre procura, cara. Quando solta várias... É a 450, dessa vez, né? Ó, deixa eu explicar. Ele tava pintando o carro dele e eu fui abanado. E o carvão foi pro carro dele. Mas eu não... Que bonitinho. Vai, é? É você personalizou a pintura. Eu fiz um efeito 3D. Ficou muito bosta. Um camuflado. Aí você pode falar que o seu carro é camuflado, gelopado. Ó, a galera normalmente coloca FT-450. É o que pretendo. É o custo-benefício. A galera sempre demora de 3 dias a uma semana. Porque a 450 é milhões de vezes mais simples. Com certeza. Do que a 600. A 600 é o máximo do que tem de melhor injeção programável hoje. E é o que vai vir pra essa bosta se eu não botar fogo antes. Pra galera acompanhar. Porque vão sair vários vídeos daqui. Estimativa. Porque a estimativa era de 6 meses e já demorou 9 na Weston. Tá, não. Sim. A gente tem que dar uma estimativa pra gente imaginar o caminho que tá fazendo. Pra galera saber. Eu acho que assim, a parte mais colocada vai ser o... ter o material na mão que é necessário pra fazer o chicote. A partir do momento que eu tiver todos os conectores que eu preciso é rapidinho. Uma semana já dá pra fazer. A parte elétrica da biblioteca. Ainda tem a roda. Todas as coisas. Vamos jogar então pro carro sair daqui de duas a três semanas. Certo. Porque sempre tem que jogar folga. Porque mano, sempre tem um imprevisto. É Honda. Cheats heaven. É Honda. Vocês acabaram de me... Eu vou ser cancelado de Honda e Subaru. Não, mas o Honda Air tudo conhece a gente também. Tá tranquilo. Um ano. O nosso carro que tá junto. Então. Mas o seu quebrou antes, né? O meu quebrou em... Agosto. Agosto. Verdade, rapaziada. Ele vai montar um projeto. Posso mostrar os projetos? Pode. Ele tá montando um projeto aqui na oficina dele que vai ser o ponto de divulgação maior. Ele já tá ganhando muita divulgação porque mano, de verdade, tem um maluco amigo nosso ele é horrível, pilota muito mal. Mas ele... É verdade. Joga pode mal pra caralho também. Também. Ele pegava tipo... Sei lá, ele ia correr dez carros na categoria dele e ele pegava décimo segundo, décimo terceiro lugar. Nossa, como? Não, a gente não sabe, mas... O cara é bom pode ser ruim. E aí... Tá até os vídeos rolando aí do Allê, do Polo. E aí ele mexeu um pouquinho no motor porque eu comprei uma roda legal um pneuzinho mais largo e aí ele colocou a suspa. Na suspa, ele perdeu o medo de entrar na curva porque o bagulho dá segurança, né? Sim, calca bem mais firme. E hoje esse é o maior ponto de divulgação é o Allê, velho. É quem tá dando mais marketing pra você. Por enquanto. Só que aí você vai trazer. E aí ele tava falando que a gente tá na ideia de montar ou SI turbo ou aspiradão. O dão que dá. E aí ele me explicou que tem essa opção aqui. É ITP ou ITB? ITB. IP de bola. Não, ITB. B de bola. Que aqui... Aí explica. Aqui a borboleta ela abre... É uma borboleta para cada cilindro. Essa é a diferença? Essa é a diferença. É tipo um blower, velho. Não parece os blower? Não, eu digo estética a vez você olhar assim pra quem não entende de carro igual eu. Então assim, o diferencial é mais o tempo de resposta do carro, né? Nem ganho de potência, vamos dizer assim. Ele dá um a mais, porém o tempo de resposta do carro pra pista é muito melhor do que um coletor normal, entendeu? E o rompo, né? E o rompo absurdo das ITB, né? Mano, tudo é legal. Mas o rompo de aspirada é muito melhor. Não se compara. Eu brinco que turbo quebra, né? E quebra real. É verdade. Eu vendi o turbo pra montar uma aspirada, então... Quanto que andava o seu? Tinha 350 de roda. De rodar? De roda. O seu era B? Era D. D? D. Vocês têm uma merda na cabeça? Ah, acontece, né? E agora você tá montando o quê? Que ele com o pezinho ali é o seu. Não, não. É o da frente, né? É o da frente. Tô montando aspirada também. É basicamente a mesma configuração de motor do que o dele. Pistão taxado. O meu, no caso, é o comando Bizimoto. Ele vai mandar fazer um comando. Trabalho de cabeçote. Trabalho de cabeçote, duto. No caso, eu já tô com as ITB prontas. Ele vai montar as ITB. Então, vão ser dois carros bem próximos de potência. Então, vai ser bem legal brincar na pista. Aí, você vai ver quem é o braço. Não, aí vai... Aí é o braço. Mas calma lá. E a diferença de peso? É, ele tem a nível de peso. Sem contar que a última vez que ele andou num carro com banco concha na pista, com capacete, ele andava assim, ó. É verdade. Porque não cabia. É verdade. Nesse aqui também bate ou não? Não. Não, na verdade, eu tava com o banco de SI. Eu coloquei os bancos de SI nesse carro. Foi a pior merda que eu fiz. Porque ele fica mais alto. Então, eu coloquei o capacete. Eu sou um pouco grande. E eu fui até em Uberlândia que eu corria todas as baterias de pescoço de lado. Você deu qual era a parte de carro lá, né? Foi. Peguei IP4 geral. Andei na frente de Audi S3. Porsche. A Boxster. Você toda vez de uma Boxster, eu consigo com o peito. Que tava um Y7, não era nem VTEC, sem suspensão, sem bucha. É, eu tô ferrado pra acompanhar no braço, né? Mas a gente se vira, não tem problema. Vocês deveram, rapaziada? Por que que eu confiei em trazer o Jokal aqui? Assim, eu já ia trazer de qualquer jeito, na parte da suspensão. Sim. Só que o cara, ele passa credibilidade. Eu sei que eu te conheci há... Dois meses? Sei lá, três meses. Só que eu tava falando ontem com o Borsa. Que ele falou, mano, você tá levando o maior projeto da sua vida. Pro cu seco, tudo bem, VTEC, indicação sua. Mas pro cu seco mexer no bagulho, eu falei, mano, o maluco passou credibilidade. Então... Caralho, Borsato, obrigado, viu? Nossa. Você vai ver como eu vou mexer no seu carro. Valeu, viu? Não, fica tranquilo. Depois a gente conversa. Caralho, você falou isso do cara? Mas peraí. Não, não, não. Depois a gente conversa, cara. Eu tô sempre falando bem de você, cara. Eu tô sempre falando bem de você, cara. O cara é o amor de pessoa. Cara, desenrola, não. Eu falei pro Proys que o cu oco foi a melhor... Fala o tempo agora na minha casa. Fala agora que ele não ia conseguir abrir a porta. Ele é um objeto agora, porque eu adquiri ele. Você pode procurar pra pôr na minha boca, tá ok? Você falou que ele foi a melhor direção. O que ele tem que pôr na sua boca, então? Isso é melhor deixar fora da... Esse é rondeiro-rondeiro, porque tem o cupê e o SI. Ele tem o cupê... Tudo que dá. Turbo. Cabeçóis de ser trabalhado. Eu só vi esse carro andando uma vez. Você vai andar, mano. Lá no Rei do Hora. Eu também quero andar bastante nesse carro, pessoal. Claro, isso aí a gente tem que ir lá arrumar, né? É. Não, não, não. Os caras são tão bravos que eles vão a domicílio fazer a parada. Isso, dá ideia. A gente já não tem tempo aqui, né? A gente não quer fazer nem por um amigo. Imagina pra cliente. Por que eu trouxe meu carro pra cá? É que eu sou amigo de longa data. Não, esse é burro. O jantar, vem, dólar. Pra você era melhor ir na minha casa. Ele é meu vizinho. Não, isso realmente. Era um assassino pra minha casa. Instala e volta. Tá aqui o WhatsApp dele, rapaziada. Se a gente quiser, a gente dá um trabalho. Não, não tem problema. A gente cobra a taxa de domicílio dele. Já que ele deu ideia. Viu? Boa. O que eu tenho a ver com isso, cara? Tem um cupê forte, um SI. Tem dinheiro. Ah, é. Sempre assim. Dono de SI tem dinheiro. Você não tava fazendo projeto. É verdade. Todo dono de SI tem dinheiro. A mesma calça faz sete anos. Lógico, não gasta. Claro que gasta, a calça gasta. Eu raspo nos lugares. O tênis, eu ganhei da minha esposa, é o segundo em 10 anos. O tênis dele. Você já viu uma outra blusa? O Marcos, tá desamarrado aqui, viu? Ah, não vai tropeçar. O cara, você não falou. O que? Bom, rapaziada. Olha, vocês viram ele falando que hoje é sexta-feira. Que a gente tá deixando o carro, você tá assistindo o vídeo depois. Mas sexta-feira que vem, a gente já pode pegar o carro andando com tudo pintado. Então. É melhor falar que hoje é segunda-feira. Na próxima sexta-feira vai ter que fazer uma marca. Não, fala que é dia bruta. Eu não falei que é sexta-feira. Exatamente. De qual mês e qual ano. Nós estamos aqui em 2019. Vai ser numa sexta. Ô, viado. Em época de eleição não dá pra falar de Civic, velho. Cai pra caralho a visualização em época de eleição. Preciso terminar esse carro esse ano. E é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Essa semana aqui vai sair mais de um vídeo de atualização. Porque a gente vai vir durante a semana gravar os processos do carro. Trazendo as peças pra cá. Trazendo roda. Trazendo um monte de coisa. Deixa aquele likezinho pra fortalecer. Tamo junto. E até amanhã. É nóis. Deixa eu finalizar aqui o vídeo. Qual que você... Comenta aí qual o carro que vai andar primeiro. Ixi. Esse ou esse? Qual dos três? Volta aí. Volta aí. Comenta aí, galera. Qual que vai andar primeiro. Eu acho que vai ser o do dono da oficina, né? Do dono da oficina. Não. Eu duvido, velho. Esse tem que andar. Eu ando antes dele. Não, na verdade. Esse vai andar... Pra sua sorte é melhor esse andar primeiro. Pra ter... É, podia fazer um... Não, e outro. Esse vai andar. A gente tá com tudo pra montar essa semana. Porque vai entrar o dele. Pra subir o kit turbo. Que é o do início do vídeo. Pra quem não gravou, é o carro dele. Então, assim, esse carro tem que sair daqui essa semana. Ô, e sai, Fabiano? Por favor. Eu vou usar o carro dele de clickbait. Eu vou falar... Olha como está meu carro. Caramba, o carro dele tá pronto. Aí, vai lá, tá tudo destruído. Agora sim, já era. Tchau. 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 Tchau.